Bom dia a todos, quero agradecer aqui a presença do nosso vice-presidente deputado Luiz Paulo, deputado Jari, nosso deputado André Correia, nossa deputada Sérgio Jordão, o deputado Felipe Soares informou que estava com compromisso e não pôde vir, às 11 horas e 5 minutos do dia 28 de fevereiro de 2023, na condição de presidente da comissão de tributação, controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais, com a presença dos deputados já nominados aqui e também agradecer a presença de todos aqui os servidores, funcionários, assessores, todos que prestigiam essa reunião. Nossa condução vai ser um pouco informal, agradecer aqui o comparecimento de todos, todos sabem que a reforma tributária, André, a gente estava conversando, vai ser uma reforma que vai balizar esse ano e vai afetar muito profundamente se ela realmente existir, né deputado. O deputado Luiz Paulo é um decano da casa aqui e um conhecedor muito grande dessa matéria, já passou alguns momentos que foram abordados, que teria reforma tributária e ficou só nas ideias, mas me parece que o governo federal agora, pelas notícias, deputado, que a gente vê na mídia, até com colegas lá em Brasília, me parece que eles estão gestando essa reforma tributária e a intenção essa reforma tributária passar até talvez no primeiro semestre ou no segundo e vai afetar muito os estados e os municípios também. E qual a nossa proposta aqui? A gente marcar alguns ciclos de audiências públicas, né? Aqui na Alerj também e se algum dos deputados assim desejarem, em algum local, em alguns municípios, né? Eu pretendo fazer uma em Duque de Caxias, que é um município muito pujante e aqui está aberto a todos os deputados também que quiserem marcar em outros locais e também lista de convidados e vai ser, eu tenho certeza que essa audiência pública tem que trazer esse debate aqui para a Alerj. A gente sabe que normalmente as propostas, elas são gestadas no Poder Executivo, mas é o Poder Legislativo que vota, que deixa a sua marca na lei, que vai aperfeiçoar o projeto que vai ter lá no governo federal, mas com certeza as assembleias, não só do Rio de Janeiro, de todos os estados, vão se debruçar sobre esse tema também. Para ver com a matéria de tamanha importância, vai ter um encontro de governadores agora, né? Aqui no Rio de Janeiro e um dos temas é reforma tributária. E o Poder Legislativo não pode ficar inerte, tem que começar já ali, se preparar, aqui a gente debater o tema, deixar o tema maduro para quando chegar a gente já ter caminhos, já ter propostas, né? Eu, nossa proposta é essa, da gente aprovar, e numa próxima reunião a gente já marca a data dessas audiências públicas locais e eu vou passar a palavra aqui ao nosso decano, deputado Luiz Paulo, depois eu vou passar a todos os deputados. Obrigado, presidente. Arthur Monteiro, eu queria cumprimentar primeiro a deputada Célia Jordão, depois o mais antigo, que é o deputado André Correia. O deputado Jair tem que ser por último. E cumprimentar todas e todos. O nosso presidente, deputado Arthur Monteiro, está propondo um elenco de audiências públicas para que o Parlamento Fluminense vá para as suas bases municipais para discutir a reforma tributária. Eu queria dar uma sugestão, presidente. A gente teve que fazer uma pesquisa, a gente tem acompanhado isso muito de perto. Nesse momento tem três PECs tramitando. A PEC 110 de 19, que foi iniciada no Senado Federal. Esta PEC cria três categorias de impostos. O IVA Dual, que estão intitulando de IBS... Essa tinha o apoio do CONFAG. É, que é o somatório do ICMS com o ISS. Cria o CBS, que é o somatório do PIS com o COFINS. E substitui o IPI pelo imposto seletivo, que eles estão chamando de IS. É praticamente uma PEC assinada por todos os senadores. É uma PEC que pode... E que tem o apoio dos 27 governadores anteriores. Não sei o que você agora... E que pode, ou não, ser implantada por etapa. Tem uma segunda PEC, que é também de 19, que é a PEC 45, que cria o IBS. Esse IBS é uma proposta que junta o IPI, o PIS, o CONFIS, o ICMS e o ISS. É do Bernardo Abbi. É, do... O relator é o Agnaldo Ribeiro. E tem uma terceira PEC, que eu acho que não vai prosperar, porque é a PEC 07 de 20, que é do deputado Luiz Felipe de Orleans e Braganças, do PSL de São Paulo. Porque esta PEC cria também três categorias de impostos sobre o consumo, sobre a renda e sobre a propriedade. Ocorre que a PEC 4519 gerou uma proposta lá na Câmara de se criar um grupo de trabalho para aprofundar esse debate lá. Já foi criado. E que tem aqui do Rio de Janeiro, pelo menos pelo noticiário, a deputada Laura Carneiro. Não estou dizendo que tem só ela. Ela seguramente está, porque a proposta foi feita. E por que eu estou fazendo esse... Esse apanhado? Porque eu acho que a gente tinha que iniciar, senhor presidente, com uma audiência pública aqui, convidando o grupo de trabalho. Para depois a gente ir para as bases. Porque senão, como nós não vamos votar a PEC, e nós não somos os agentes adequados para dar tratamento final, nós seremos intermediários, e a gente vai ficar muito no ar sobre o que vai afirmar nas bases, o que é positivo e o que é negativo. Mas a ideia primeira é aqui mesmo. Então, perfeito. Então, eu queria exatamente que a primeira fosse aqui. Porque lá atrás, não sei, uma década atrás, quando a reforma tributária estava muito avançada, a própria Câmara de Deputados decidiu fazer audiências em diversas unidades federativas mais representativas. E tivemos uma audiência que, inclusive, foi no plenário. Então, eu acho que o senhor tem toda a razão de a gente se antecipar. já aprovar essa declaração de intenção e exatamente fazer contato com esse grupo de trabalho para trazer um debate aqui para o Rio de Janeiro. Só para um adendo, presidente. O relator é o Bermon. Já foi decidido que o relator desse grupo é o deputado Agnaldo Ribeiro. Talvez uma providência boa seja a gente formalizar um convite da comissão para o deputado Agnaldo Ribeiro comparecer aqui e fazer uma exposição de como ele está vendo essa situação. Porque ele é o relator, ele que vai consolidar tudo. Uma palestra em torno do deputado Agnaldo Ribeiro. Eu acho até interessante também... Porque ele é da Paraíba. A gente vai deliberar aqui. Eu acho que era bom a gente trazer pessoas do âmbito federal que estão com a visão da reforma tributária gestada lá e técnicos do âmbito estadual. que vai ter a visão do Estado aqui. Mas, presidente, o senhor tem toda a razão. Quando a gente marca audiência pública, se não tiver presente a Secretaria de Planejamento, principalmente a de Fazenda aqui, não faz o menor sentido. Tem que fazer. Porque os governadores, evidentemente, têm muita influência nesse processo decisório. Porque eu imagino também que cada um dos governadores do sul-sudeste previamente vão reunir as suas bancadas e dizer aqui, olha, os caminhos bons para o Estado são esses. E quem vai dar a informação técnica para os governadores, evidentemente, é a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Fazenda e os seus próprios parlamentos locais. Eu só queria rememorar uma outra questão, presidente, que eu fiquei ávido de falar ontem, mas não achei que era oportuno. A gente tem uma miríade, aqui no Estado do Rio de Janeiro, de incentivo fiscal. O André contou ontem, eram 160... Não, eu estou reproduzindo um... 163. Um discurso do governador na posse, que tinha 163 regimes especiais. 163 regimes especiais. No governo do Pesão, o deputado André Correia estava aqui, há de lembrar, ficou praticamente pronto uma proposta quem coordenava isso era aquele auditor fiscal, a Dilson Segur, era subsecretário da Receita, que era reformular a Lei 2657 de 1996 e transformá-la para que todas as alíquotas da 2657 fossem alíquotas efetivas. Porque você trabalhando com alíquota efetiva não precisa de benefício fiscal. são as alíquotas reais já subtraídos todos os incentivos e reduções de alíquotas. Isso ficou pronto, foi um trabalho exaustivo da Fazenda, evidentemente que está velho, tem que ser tudo revisto, mas só não veio para casa, porque todo mundo alegará, para que esse esforço? Vem a reforma tributária e não veio. E a gente continua com... E a gente está na mesma novela agora. ...essa miríade de regimes especiais. Então, acho que é talvez esse ano, a reforma tributária, o senhor tem toda a razão, o tema mais relevante. Mas eu acho que essa reforma tributária, é a minha opinião, será feita em duas etapas, por tudo que eu já li, e etc. A primeira, que é a mais simples, seria unificar os tributos federais. Passo seguinte, o segundo semestre, seria entrar nos tributos estaduais e municipais, porque na hora que você unificá-los, você vai mexer em alíquota. E para mexer em alíquota, você vai mexer inexoravelmente em receita, alguém vai ganhar um pouco mais, vai ganhar um pouco menos, vai ter que ter o fundo compensatório, etc., etc. E os orçamentos estão em vigor. Então, por via de consequência, vai valer para 24. Então, me parece natural, pela ansiedade que está o governo, e é correta essa ansiedade, é que temos duas etapas de reforma tributária. Então, acho que, dentro dessa linha, com essa decisão que se toma aqui hoje, a gente dá o pontapé inicial, porque essa, para mim, será a mãe de todas as reformas, principalmente se associada também à reforma do Pacto Federativo. Obrigado, presidente. A questão do benefício fiscal, eu penso, assim, um pouquinho diferente. Eu acho que o benefício fiscal, ele é salutar, é para alguns temas específicos, para algumas atividades. E, assim, quando a gente fala em alíquota efetiva, a gente está falando em alíquota efetiva geral. Então, o benefício fiscal, na verdade, ele é um pouco diferente, porque, deputado da Sérvia, ele atinge, ou pode atingir alguma área específica, ou pode atingir alguma atividade. Por exemplo, o setor naval, há muito tempo, ele vem perdendo espaço aqui no Rio de Janeiro. Então, não tem como desenvolver um determinado setor se você não tiver como manipular esses benefícios fiscais. Então, assim, a alíquota efetiva, ela realmente, ela resolve uma parte do problema, mas ela não substitui o benefício fiscal. Então, assim, como o deputado André Corrê estava falando, realmente, ele fala da fala do governador, que tem muito benefício, o que a gente, na LERJ, tem que se debruçar sobre o tema, é ver quais os benefícios, deputado Jaria, estão sendo importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Quais benefícios estão trazendo realmente a qualidade de vida para a população, qual benefício está desenvolvimento do Estado, qual benefício está gerando emprego, nós não podemos também demonizar o benefício fiscal. porque eu, na minha atividade, eu rodei o Brasil todo e trabalhei no Norte há um bom tempo da minha vida. E, se não houvesse aquela Zona Franca de Manaus, talvez a região Norte praticamente seria um ponto no mapa do Brasil. Então, eu acho que o que essa casa, essa comissão, tem que se debruçar é quais os benefícios estão realmente servindo à nossa população. Então, como o deputado Luiz Paulo falou, o deputado André Corrêa falou também, é trazer. Eu, nesse carnaval, eu gosto muito de estudar. E eu fiquei, deputado Luiz Paulo, eu peguei, liguei a televisão, fiquei assistindo, na rede social, a reunião das comissões. E eu vi uma sob benefício fiscal muito presidida por vossa excelência e lá eles falavam que, se eu não me engano, iam mandar 111 a Codim. Eles chegaram a mandar aquela relação? Sim, sim, mandaram, sim. Já pode ser, deputado André Corrêa, um ponto de partida. A gente, talvez, já tenha nessa casa informações que a gente já pode começar a trabalhar. Eu até cobrei o menino da fazenda, falei, olha, isso está gravado, o deputado Luiz Paulo pediu. Eu lhe encaminho por meio digital. Acaminho para mim, também. Acho que você encaminhou isso. Mas é caminho, não, os presidentes sempre mandam. Para a gente poder realmente separar qual o benefício fiscal que realmente ele prestou à sociedade e qual o benefício fiscal que, eu não sei, já foi falado aqui, que é uma bolsa empresária. Eu concordo com isso. A gente tem que, talvez, dar um ponto de chegada a esses benefícios fiscais que só beneficiam os empresários. O benefício fiscal, nós sabemos que é um gasto público, é o Estado abrindo mão de receita, e quando o Estado abre mão de receita, tem que ter a contrapartida. E a contrapartida é a geração de emprego, é desenvolver determinada área, determinado setor. E é isso que essa comissão tem certeza com a ajuda de todos os deputados aqui, vai fazer isso para entregar, na verdade, um serviço público de qualidade ao Estado fluminense. Deputado Jaria, está a arrancar a palavra. Deputado Assélio. Bom, saudar aqui a todos e a todas. Um bom dia, um bom dia de trabalho. É dentro desse tema que foi proposto hoje, para a deliberação da comissão, de fato, estou de acordo com as colocações principalmente do deputado Luiz Paulo para trazer primeiro esse primeiro debate aqui para casa, em conversação com o grupo de trabalho de deputados federais que se formaram para a gente poder também se apropriar melhor do andamento que está sendo dado para depois partir para as bases. Quando nós formos para a base, a sugestão, porque como o senhor mencionou, do que de Caxias seria um dos municípios que tem dentro da sua intenção, mas fazer, como nós já realizamos, fóruns regionalizados, regionalizados, por região, porque se nós fizermos por município, nós não vamos dar conta. Não vamos conseguir fazer. Então, não é que seja regionalizado. E, com relação à questão da concessão de benefícios fiscais, os apontamentos que principalmente o deputado Luiz Paulo faz em relação a isso, é porque o Estado, ele não tem uma métrica. Então, quando é concedido um benefício fiscal para atrair a instalação de uma nova indústria, de novos serviços, e nisso, se pensando na geração de novos empregos, novos postos de emprego, porque isso vai redundar em arrecadação posterior, nós não temos efetivamente esse acompanhamento. Quantos empregos foram gerados, se de fato foram gerados, e alguns benefícios aqui, principalmente na época da pandemia, foram concedidos na parte de alimentação. E aí, o que o deputado Luiz Paulo colocava, não é nem que, eu penso até que ele não é que ele seja contra, mas o que não se tem é efetivo controle. Por exemplo, em relação ao arroz, será que esse arroz abaixou o preço para o consumidor? Era essa a intenção no momento da pandemia. Mas isso alcançou o consumidor? Então, acho que a gente tem que pensar justamente nesse controle, nesse monitoramento, de que forma se faz isso. E que também não pode ser ad eternum. Você atrai uma nova indústria, e você faz essa concessão, tem que ter um período para ela gozar desse benefício. e, dentro desse benefício, ela tem que ter uma meta para atingir os seus objetivos. Em dez anos, ela vai gerar mil empregos? Ok. Então, durante esses dez anos, você vai gerar esses X número de empregos e você vai gozar desse benefício. Então, eu acho que falta justamente essa métrica, esse controle, esse monitoramento. monitoramento. acho que isso que também a gente tem que pensar num trabalho nesse sentido. Então, era só essa sugestão em relação à questão das audiências nas bases através de fóruns regionalizados, com a participação da assessoria fiscal da LERJ, com a participação de outras entidades, como o FIRJAN, o Sistema S, Prefeituras, Conselhos de Contabilidade, todos que possam estar, de fato, contribuindo com as suas sugestões. E eu espero que, quando nós fizermos essa audiência, de fato, os deputados federais sejam acolhedores da ideia, porque eles normalmente enxergam a vinda aqui na LERJ como descer degraus. Infelizmente, é dessa maneira como eles enxergam. Então, se eles não conseguirem vir a nós, a proposta é que também nós possamos, enquanto membros dessa comissão, ir à Brasília. Porque eu, pelo menos, já ouvi de deputado federal a seguinte frase, general que desce o cavalo vira soldado. Então, eu tenho impressão que a gente vai ter um pouco de dificuldade. deputada, deixa eu discordar, porque o deputado federal tem uma base eleitoral, não é, deputado Arthur Monteiro? E se ele abandona a sua base eleitoral, depois o voto não vem, não é? Assim espero, não é? A senhora está coberta de razão. É sobre o controle, eu concordo, né? E aproveitei o carnaval para poder, o assunto, né? A gente tem que, parece que o benefício fiscal, o ato normativo, ele sai da alerje, né? Mas a concessão do governador, do governador, não, entra com a carta, é na codinha, entra na codinha, né? O que, o que eu percebi, né? E isso que nós vamos debruçar, não existe um controle na codinha, uma fiscalização das contas partidas, né? Na Secretaria de Desenvolvimento também, eles alegam que não tem estrutura, e fica na fazenda. Então, eu acho que a comissão, a gente tem que realmente ir chamar esses órgãos também, Até essa é a nossa contribuição, né? Com projetos efetivos, mas, assim, a codinha, ela controla os seus, os distritos industriais, e nem todos os benefícios se encontram dentro dessas áreas dos distritos industriais, né? Deputado, olha só, nós temos uma lei, 8.445, de 19, que foi objeto de um grande debate no Parlamento, e foi construído, inclusive, com o auxílio do Ministério Público. Lá está escrito todas as regras do jogo, todas as regras do jogo. E essa legislação promoveu uma briga muito grande no Executivo entre a Fazenda e o Desenvolvimento Econômico. É só o registro. E as coisas são muito claras, não deveria ser o controle. A Codin, ela controla o emprego gerado e as expansões propostas daquela indústria X. se expandiu conforme proposto, com cronograma, etc., etc., e por via de consequências os investimentos para essas expansões. A Fazenda controla o que aconteceu com o ICMS. E esses dois controles têm que se juntar para a comissão decidir se está correto ou não está correto. Então, o sistema de controle, ele existe. O que precisa fazer é que ele funcione. A Secretaria de Fazenda, nos últimos seis meses, justiça seja feita, avançou bastante. tanto é que eles já implantaram lá uma matriz em sumo, um produto que é similar ao que a gente produziu aqui, que é um dos instrumentos importantes para você simular o impacto, porque o outro instrumento são os instrumentos da econometria que já são mais antigos do que todos nós juntos. Mas, então, a Fazenda já está fazendo isso. tanto é que, na aprovação do orçamento de 23, depois de estar aqui na Casa do Orçamento, na Comissão de Orçamento, o secretário mandou um ofício para a Comissão de Orçamento relacionando, salvo a memória, 21 incentivos que não estavam na lei orçamentária, isso ele falou, inclusive, ontem, e se não estava na lei orçamentária, não tinha segurança jurídica para dá-los, porque a decisão do Supremo é que, para você dar um incentivo, agora tem que estar na lei orçamentária já com a previsão. Então, ele estaria pegando esses incentivos, ele estimou esses impactos e pediu para lançar no orçamento, evidentemente, despesa, porque vai bater, e deu como contrapartida um aumento que houve do Imposto de Renda, porque houve na estimativa lá, na medida que houve uma reposição salarial, a renda aumentou, o Imposto de Renda aumentou, e na estimativa não estava com a reposição salarial. Deu como compensação e acertou no orçamento de 23. E, possivelmente, as falhas que esses incentivos tiveram ao longo do seu transcurso, a Fazenda ficou de corrigi-las, evidentemente, mandando projetos de lei, não é para criar um incentivo novo, corrigindo as eventuais falhas que tem. Então, a Fazenda, nesses últimos seis meses, avançou. E, se você entrar no site da Fazenda, e eu estou fazendo um ofício sobre isso, o senhor, se você entrar no site da Fazenda agora, se é de verificar que, aos 30 dias atrás, eles fizeram auditoria em algumas empresas que gozam de incentivo, exatamente para verificar se o proposto estava sendo cumprido. Tem uma matériazinha curta lá no site. E criaram no site da Fazenda, que é o site do governo, e está muito, não estou dizendo que está correto, mas está muito bem explicitado, o volume de incentivo de benefícios fiscais por tipo de incentivo. De forma detalhada, quem goza do incentivo, é quase uma consulta obrigatória ao site para você. Então, eu estou dizendo que a Fazenda adiantou isso. por isso que eu estou aqui com uma minuta de três ofícios, que é tanto para a Vossa Excelência quanto para o Presidente da Comissão de Orçamento. A gente precisaria fazer, e é a minha proposta, uma audiência pública só sobre esse tema, porque ele é muito vasto, com a Fazenda e Planejamento. Então, este é um tema absolutamente, no meu entendimento, prioritário, aproveitando, inclusive, sua expertise no assunto, e porque também o André é um especialista, Vossa Excelência adora esse tema também, o Jari seguramente, eu tenho dificuldade de sempre ler o nome do Jari, eu chamo Jari a Jari, vai gostar muito desse tema também. Então, essa é uma questão. O segundo ofício que eu estou trazendo aqui está intimamente ligada a essa, a essa questão do incentivo. É que nós fizemos, o ano passado, uma emenda constitucional, emenda à Constituição do Estado, que já foi votada, está obrigando que o Poder Executivo faça um Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. E tem que fazer em 23, para respaldar o PPA de 24. Então, a segunda audiência pública, e quem está fazendo isso, o governo criou uma subsecretaria de planejamento exatamente para isso, é uma audiência pública para começar a acompanhar o andamento que tem que ser feito isso em 23. E aí vem aqueles dois temas relevantes que precisam ser discutidos, introduzidos nesse plano estratégico do nosso entendimento. A economia do mar, a senhora é uma grande defensora, eu sou seu ator coadjuvante, e a questão do complexo da saúde também, que a assessoria fiscal já tem um trabalho muito bem feito sobre esse tema, que se interliga, porque, até então, presidente, o nosso PPA era uma carta de intenções, que muda com o governador que senta na cadeira. É claro que o governador, eu não estou fazendo crítica a nenhum, ele tem suas prioridades, que podem ser contempladas, mas tem questões que são questões de Estado, não são questões de governo. E o plano estratégico é exatamente para isso, porque não é uma declaração de intenções, você simulou que setores precisam se desenvolver, o senhor acabou de falar lá da área franca de Manaus, etc. Mas, hoje, você sabe da zona franca, porque, lá atrás, isso foi devidamente planejado, estruturado, e perpassou todos os governos que foram sentando na cadeira. Então, a segunda questão seria essa exatamente do plano estratégico. E nessa do controle de... E a terceira? Não, essa do controle ainda, é porque, com aquele site formidável, o que a gente precisa saber também, como é que foi estruturada, etc., para ser esmiuçada, para a gente entender como é que se chegou àqueles números, etc. E a terceira, é aquele que eu levantei ontem. A partir de 1º de maio, nós vamos ter uma isenção de imposto de renda justa e corretíssima, porque todo mundo que ganhar até R$ 2.640,00 não vai pagar mais o imposto de renda. Mais do que justo. Mas, o Estado vai perder na devolução do imposto de renda. E tem a previsão para quatro anos a isenção para quem ganha até R$ 5.000,00. Aí, a gente vai perder muito. Então, é um outro ofício para que a fazenda simule essas pernas para a gente ter na mente do que a gente está falando. Porque, na verdade, se a gente, apesar de ser justíssimo, se tem uma perda de receita, a gente tem que se preparar para enfrentá-la. Porque, nisso, não vai ter compensação. Permite uma parte, presidente? Assim, até porque eu vou ter que, eu queria deixar concretamente, que a gente pudesse já fazer uma, eu tenho certeza que vai ser aprovada lá na comissão de orçamento, a gente fazer uma audiência conjunta sobre esse tema dos benefícios fiscais, chamando, até para que todos possam conhecer melhor esse trabalho de controle que a fazenda está fazendo. Eu acho que essa seria a primeira providência concreta das duas comissões. Botar aí as duas assessorias para organizar isso. A gente faria no tempo mais breve possível. Então, eu queria deixar concretamente aqui, concordar com a, deixar já meu apoio aí às iniciativas do deputado Luiz Paulo, e aí combinamos uma audiência conjunta com esse tema, chamando o CODI, como o Estado está se organizando para controlar os regimes especiais de benefício fiscal que ele está dando. Eu acho que a gente conhecer o que o Estado está fazendo e a partir daí a gente traçar uma estratégia de trabalho. Então, deputado, seria uma audiência pública conjunta? Conjunta, a Comissão de Orçamento e a Comissão de Tributação. Eu vou pedir licença a vocês aí. Até porque eu estou só propondo duas audiências, até a questão do imposto de renda é só um ofício. Eu acho que a gente, assim, eu concordo em Gênero Númergal, acho que o nosso foco inicial é entender a, vamos dizer assim, a dinâmica de controle dos benefícios fiscais. Acho que essa é um, são 20 bilhões por ano, a gente tem que saber se isso está sendo frutífero para o Estado. Com licença, então. Ô, deputado, eu só vou botar em votação logo, para a gente aprovar logo aqui. Vamos aprovar primeiro uma audiência pública conjunta, esse entre... Ah, de referendo da Comissão de Orçamento. De tributação de orçamento sobre benefícios fiscais. Isso. Voto favorável. Deputado Asséri. Favorável. Deputado Luiz Paulo. Favorável. Favorável. Deputado, depois, favorável. Então, está aprovado. A segunda é fazer a primeira audiência pública sobre a reforma tributária aqui na Casa e depois marcar datas fora. Deputado Leia Corrêa. E os votos são todos acompanhando a sua excelência. Tem a procuração aí. Deputado Asséri. Favorável. Favorável. Favorável, sendo que as foras na sugestão do deputado da Série de caráter regional. Com certeza. E só um adendo aqui nessas de caráter regional. Até na que for na LED também, a gente tentar trazer pessoas que estão tratando da reforma no âmbito federal e no âmbito estadual. Até para a gente entender. E, deputado, eu vou dar mais uma sugestão. Eu não sei se é o momento ainda. Mas, talvez, a Fazenda já deve estar estudando para ver o impacto orçamentário se, porventura, essa reforma tributária passar. Isso aí vai ser um tema muito relevante. Eu não sei se ele já tem essa informação. Porque está em discussão ainda. Mas, eu acho que já vale a pena começar a ter uma previsibilidade sobre isso. Eu acho que eles podem ter algum... Não uma simulação completa, porque ninguém sabe qual é a reforma tributária. Mas, como eles discutiram muito isso no CONFAZ, e o secretário de Fazenda tem assento no CONFAZ, seguramente haverá algum indicador para isso. uma coisa que eu sempre ouvi, e eu concordo, mas sem ver nenhum número, é que a reforma tributária, para ser boa para o Rio de Janeiro, devia tributar no destino. Porque nós somos o Estado, o maior Estado consumidor do país, se cotejado, produção e consumo. São Paulo não é maior que o NOSCO, porque ele produz muito, então, quando faz a subtração, a produção é maior que o consumo. Mas, aqui, o consumo é disparado. Então, o destino seria uma tributação interessante para a gente. É a única assertiva que eu já ouvi lá da Fazenda. Agora, quanto isso pode produzir de ganhos, nunca vi número nenhum, o senhor tem razão. Eu concordo, aí entra o Pacto Federativo. São Paulo, pelo menos as projeções que a gente escuta, se for no destino, eles vão perder. Então, assim, a reforma tributária é um tema muito complexo, porque nós temos a visão do Rio de Janeiro e os outros estados têm. Então, assim, é um tema muito relevante e eu acho que eles não têm, realmente, é claro, um número fechado, mas já deve ter estudo na Fazenda, porque existem algumas propostas no governo federal de reforma tributária, mas já começa a sinalizar qual vai ser a proposta que o governo vai tentar encampar. Se eles vão conseguir encampar a proposta do jeito que eles estão querendo, eu acho que não, porque, deputado Jari, é muitos interesses, interesses republicanos, o Estado de São Paulo vai defender o interesse dele, o nosso Estado do Rio de Janeiro vai defender o nosso interesse. E tem os Estados do Nordeste, que, na verdade, eles têm um interesse um pouco diferente do que os Estados do Sudeste. Então, assim, por esse motivo que esse tema já vem sendo debatido há muito tempo e não consegue chegar no consenso, porque todos, como o deputado Luiz Paulo falou, concordam que a reforma tributária é um tema que tem que sair, é um tema importante, mas, vamos falar a verdade, ninguém quer abrir mão de receita. A União não quer abrir, o Estado tem razão em não querer abrir, o município também não quer abrir. Então, eu acho que é um tema que vai dominar o debate político nesse ano de 2023, porque, na verdade, quando a gente fala de reforma tributária, a gente está mexendo com o pacto da federação. A gente está mexendo com correlação de forças entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E, deputado da Séria, eu já escutei uma frase que a gente escuta muito, quem tem o dinheiro do que manda. Então, o ente federativo que tem as receitas públicas, a maior parte na mão, acaba tendo um poder muito grande. A Constituição de 88, ela foi uma Constituição, como o deputado Luiz Paulo falou, avançou muito no bem-estar social. e deixou muito serviço público na mão do Estado e na mão dos municípios, mas ele concentrou renda, deputada Séria, na União. E eu sei que a senhora lá na sua cidade deve ver isso. Já foi secretária lá, já deve passar isso. É saúde que a população precisa, é educação, transporte e a população ela não quer saber de União, Estado e Município. Ela vai bater na porta lá dos prefeitos, que é aquele que está mais perto ali. E a nossa Constituição avançou muito nisso, mas nisso pecou. Na minha modesta opinião, na repartição tributária concentrou muito na União. E tomara, deputado Luiz Paulo, que essa reforma tributária venha refazer esse pacto federativo e venha equilibrar um pouco a questão dos serviços prestados e a receita recebida. Vamos em frente. Nada mais a tratar. Alguém quer falar mais uma coisa? Deputada Sérvia. Não. Deputado Jari. Está encerrado. Obrigado. Presidente, aqui são os três ofícios, depois eu vou fazer o congresso muito caro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto